Estamos aqui no município de Santa Luzia com o vereador e atual presidente da Câmara, Marconi Negromont, eleito pelo PPS. Marconi, você está à frente da atual mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Luzia. Eu vou retornar um pouquinho das ações administrativas. Começando pelos servidores, o pagamento em dia, presidente? Pagamento em dia. Eu estarei pagando agora dia 20, 50% do décimo de salário. Então, é uma forma de antecipação para que eles possam até o Império de Juniro, que é a nossa tradição aqui no Nordeste e especialmente em Santa Luzia, para que eles possam ter este livro extra para lhe dar um pensamento.